Cadê esse chato desse Richard? Ele é muito chato, né Tisha? Com certeza! É claro! O que é isso? Não sei! Ai, socorro! Você não precisa ficar com medo, polvinho! Por que você não me xingou? Vem aqui, dá um abraço! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais, nada menos que... Ai, que mega zoológico! Segunda temporada! Como você vai parar aqui? Conseguiu escapar, né? Ah, você também conseguiu escapar, né? Pera aí! Então, Rex, também conseguiu escapar? Foi sem querer, Rex! Pera aí, como que eu dei um soco nele sem querer? É, não foi sem querer não, foi de propósito! E comentem aí que eu quero saber quem assistiu a live do canal sexta-feira! Porque na live do canal chocamos um ovo de dinossauro! Vocês querem ver? Pera aí! Chocou! Pera aí que eu quebrei o ovo, né? Vou consertar ele aqui e já mostro para vocês! Chocamos esse ovo! Chocamos esse ovo na live do vídeo passado! E vocês sabem como esse ovo choca? Ele explode, sim! Ele explode! Vocês querem ver? É só apertar... Que ele explode! Vai! Exploda! Pera aí que ele explode, tá? Explode! Mentiroso! Não, não sou mentiroso, não! Ele explode, sim! Ele explode, sim! Eu não tô mentindo! Por que não quer explodir? Por que não quer estourar ovo? Por que você não quer estourar ovo? Ele estourou agora, né? Chocou, né? Chocou! É que o ovo explode! E era esse dinossauro que estava o tempo todo dentro do ovo! Esse aqui é nada mais, nada menos que... O que você é mesmo? Ah, lembrei! Um parque cefalossauro! Mas agora, vamos pro vídeo! E vocês lembram que no vídeo passado encontramos um ovo da nova espécie de Godzilla? E comentem aí, qual será a nova espécie do Godzilla? E também não se esqueça de comentar quem assistiu a live de sexta-feira, que é isso, eu quero saber! Mas antes de irmos para o jogo, não se esqueça do quê, hein? De clicar nesse botãozinho vermelho no seu de inscreva-se e ativar o sininho! E link no vídeo, hein? Fechada no vídeo! Vou te quebrar todinho! Que é isso, gente? Foi sem querer! Foi sem querer! Sem querer! Ignorante! Papo Inverno! Nossa! Mas, já no início do vídeo, está aparecendo na tela os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado! Então, muito obrigado por responder minhas perguntas! Mas agora, vamos para o jogo! E vamos colocar o fone! Vamos colocar do jeito certo! Por que não, né? Por que não colocar do jeito certo? E aqui está a mãe King Kong! E aí, mãe King Kong! Ela que me ajudou a capturar o ovo da nova espécie de Godzilla! E ali, voando perto dela, é um dinossauro-pássaro! Eu estou brincando! É um pítero-anodonte que já já vai virar alimento se ele não sair de perto dela, né? Porque ela vai caçar ele! Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E aqui está o ovo da nova espécie de Godzilla! Da nova espécie de... 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 Nova espécie? Nova espécie? É, é... Nova... Nova... Então, né? Eu acho que... Seu pítero! Você pegou o ovo! Devolve o ovo! Devolve! Devolve! Eu quero ele! Eu preciso gravar com... Gravar com... Gravar... Desculpa, pítero-anodonte! Que pítero-anodonte mais lindo, hein? É, é, é... Então, aqui está o ovo da nova espécie de Godzilla! E eu acho que vai ser um Godzilla aquático que vai nascer desse ovo, não é verdade? Porque esse ovo é todo azul, parece ser um ovo de algum Godzilla aquático, não é verdade? E eu acho muito que vai ser um Godzilla aquático que vai nascer desse ovo! Mas espera aí! Todos os Godzilla já não são aquáticos? Porque os Godzilla vivem debaixo da água! Comenta aí! Todos os Godzilla são aquáticos ou não? Porque eles vivem debaixo de água, né? Mas nossa! Nossa! Está tudo tremendo! Está tudo tremendo! Isso! O ovo vai chocar! Ele vai chocar! Ele vai chocar! Parou de tremer! Você não vai chocar, não? Tá, vai se lascar, então! Nossa! Tem um dinossauro caçado aqui! E eu estou aqui! Nossa! Só dele pensar em nascer, quando tudo treme, as criaturas que ficam em volta são caçadas! Nossa! Imagina esse filhote quando nascer! De só dele pensar em nascer, já todas as criaturas que estão em volta não sobrevivem! Eu acho que eu só sobrevivi porque essa minha armadura é feita para resistir aos ataques dos dinossauros mais poderosos! Você não vai nascer, não? Não interessa! Já vê que vai ser um filhote chato, né? Ignorante! Então, Mãe King Kong! Você está pronta para cuidar de um filhote de Godzilla? Não sei! Como assim você não sabe? Você vai ter que cuidar dele! Não sei! Você vai cuidar sim! Não sei! Eu acho que ela não gostou muito da ideia, né? Eu só acho que ela não gostou muito da ideia de cuidar de um filhote de Godzilla, né? E falando assim... Cadê seu filhote? Será que o filhote dela não sobreviveu quando tudo tremeu? Ok, sem errar! Oh, calma aí, hein? Seu filhote deve estar bem! É... Eu acho! A mãe King Kong ouviu um rugido e saiu daqui! E foi o rugido do pai desse golvo de Godzilla que pegamos! E comente aí qual vocês acham que vai ser a nova espécie de Godzilla! E o comentário que eu acertar irá aparecer no próximo vídeo! Apesar que eu acho que está no título, né? A nova espécie que vai nascer, não é verdade? É... Que coisa, não? Opa! Você que ouviu esse rugido? Oxi! Nossa, tremeu tudo! Tremeu não, né? Está tremendo tudo com esse rugido! Que isso, hein? Ah, nós não pegamos o seu filhote, não! Ele veio até aqui andando, Godzilla! Apesar que ele não nasceu ainda, né? É, mas ele veio até aqui rolando! Isso! Ele veio rolando até aqui! Não colou essa, né? Pelo visto, não! É... Estou lascado! Opa! Está tudo tremendo! Ah, não! Ele deve estar chegando perto! Ele deve estar chegando perto! E está tudo tremendo! Está tudo tremendo! Peraí! Parece que está saindo do ovo! O ovo está fazendo tudo tremer! Será que ele vai nascer? Nasce, filhote! Isso, nasce! Nasce! É... Só nascer! Parou de tremer! Você não vai nascer, não? Não, não vai! Eu não perguntei pra... Eu perguntei pra você... Perguntei! Rex, uma coisa que eu fiz foi perguntar pra você se ele ia nascer! Uma coisa você pode ter certeza, viu, Rex? Que eu perguntei pra você, tá bom? Eu perguntei! Perguntei! Essa foi pro povo! Opa! Eu acho que o pai dele está chegando aqui! Nossa! Ai, dinossauro! Você me deu um susto! Um passarinho! Olá, passarinho! Tudo bem com você, passarinho? Eu quero um passarinho! Vem cá, passarinho! Eu quero um passarinho! Passarinho? Por que você está me rodeando? Eu ganhei um passarinho! Olha aí o meu passarinho novo! Vem cá, passarinho! Vem ver o novo espé da nova espécie de Godzilla! Vem cá! Olha! Isso! Vem cá, filhote! Vem cá, passarinho! 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 Meu nome é Ari e eu não estou nem aí! Até agora a mãe King Kong não voltou! E até agora eu não achei o filhote dela! Nossa! Será que quando tremeu tudo o filhote dela estava aqui perto do ovo e foi caçado? Porque antes do filhote nascer, vocês lembram que aqueles dinossauros aqui do lado foram derrotados? E falando nisso, cadê os dinossauros que estavam aqui do lado? Que ele tinha caçado! Que quando o ovo tremeu, eles foram caçados! Será que alguma criatura carnívoro devorou eles? Filhote, se não for pedir muito, você poderia nascer para me proteger? Porque eu estou com um pouquinho, um pouquinho assim, assim ó! Bem assim de medo, só um pouquinho assim de medo! Então se você puder nascer, né? Porque eu estou com um pouquinho assim de medo! Até mais! Muito mais! Então nasce! Você não vai nascer não? Pera aí então! Você tem dois minutos para nascer, se não eu vou... Opa, está tudo tremendo! Ah filhote, era brincadeira filhote! Não, não, não vou lá, não vou lá! Pegar pegadinha, pegadinha! Nossa, está tudo tremendo! Está saindo uma luz do ovo! Ah filhote, era brincadeira, não caçou não! O que é isso? Filhote, você sabe que era pegadinha a ameaça, né? Era pegadinha, eu nunca que atiraria no ovo! E como uma coisa tão grande, saiu de um ovo tão pequenininho! É! Até parece que ele já nasceu adulto, né? Mas não! Ele ainda está filhote! Ele ainda tem muito o que crescer! Se ele filhote é desse tamanho, imagina ele adulto! Pera aí! E se o pai dele quer me caçar? Imagina o tamanho do pai dele! Nossa, ele brilha muito! É muito lindo esse plantio! Ai que susto! Nossa! Aqui o filhote do King Kong apareceu! Eu pensei que ele não tinha sobrevivido! Você está vivo! Vem cá, dá um abraço em mim! É, é, mas... Pera, pera, pera aí! Me solta! Por que você está bravo comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Ele deve estar bravo porque eu não fui procurar ele, na verdade? Filhote, mas ignorante! E cadê ele agora? Agora ele saiu daqui! É, ele com certeza está bravo comigo! Mas eu nem acredito que você nasceu! E olha o tamanho que você nasceu! Você vai ser do meu time, né? Né? E não esqueça de comentar! Ele vai ser meu amigo ou meu inimigo? E o comentário que vai acertar irá aparecer no próximo vídeo! E não se esqueça do que? É a gente clicar nesse botãozinho do meio, se inscrever e ativar o sininho! E link no vídeo, hein? E também não se esqueça de me seguir no Instagram! É arrobaRigemVlogsOficial! Mas, esse foi o vídeo! Espero até que gostasse! Gostaram? Curta, compartilhe, repasse os amigos! Se inscreva, se não for inscrito! É nóis! Eu não falo! Fui! 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 Obrigado.